E agora a gente vai chamar a repórter Aline Aragão, que está acompanhando desde bem cedinho um ato realizado pelos vigilantes de escolas estaduais. Eles ameaçam paralisar o trabalho por causa de falta de pagamento de salário. Imagina você ir trabalhar sem receber dinheiro, as contas chegando, a necessidade de se alimentar para suprir. Olha que situação. Aline Aragão tem mais detalhes sobre essa situação delicada por qual passa esses vigilantes. Aline, bom dia, bem-vinda com você. Muito bom dia, Tamiris Franci. Bom dia a você que assiste ao Sergipe no ar. Pois é, Tamiris. Imagina que situação difícil, viu? São quase 400 vigilantes que prestam serviço ao governo do estado, nas escolas em todo o nosso estado. E tem gente aqui que já vai para o quarto mês sem receber salário. Isso é um absurdo. Como é que o cidadão vai colocar comida dentro de casa se ele não recebe o salário? Eu vou chamar aqui o Hélio Rocha, que é assessor de comunicação do Sindicato dos Vigilantes de Sergipe, para falar sobre essa situação. O Hélio estava me dizendo, viu, Tamiris, que não tem mais negociação. Eles querem o salário no bolso. Bom dia, Hélio. Bom dia, bom dia, Tamiris. Realmente, não tem mais conversa, não tem negócio de sentar para acordozinho. Porque sentar, sentamos por várias vezes. Acordo foi feito, mas cumprir, não precisa nem eu dar resposta. A prova está aqui com a manifestação na manhã de hoje. Nós notificamos a Secretaria da Educação por essa situação. Nós estamos com três empresas que prestam serviço à educação do estado. Essas três empresas chegam a quase 400 pais de família sem receber salário. Tem empresa dessa que já vai estender para quatro meses de salário atrasado. Empresa que está fechando três meses, outra dois meses, sem salário, sem tica de alimentação. Agora eu pergunto, Tamiris, quem vai pagar o juro do cartão desses trabalhadores? O que esse trabalhador vai dizer ao seu filho quando o seu filho pedeu um pão para comer? Minha gente, eu não estou falando só de dívida, de aluguel. Eu estou falando de salário atrasado, é de barriga. E não tem mais conversa. Nós queremos o nosso salário na conta! É isso! Isso é um grito de revolta. Revolta de trabalhadores que mesmo sem receber seu salário, cumprem com seus compromissos e com seus horários. Enquanto as empresas, enquanto o governo, não cumprem com seu papel. Agora eu pergunto, se não tem condição de pagar, para que contrata a empresa privada? Para estender uma situação dessa? Minha gente, repito, tenha Deus no coração. Eu não estou falando aqui de uma semana de atraso, eu estou falando de três meses. Como eu disse... Agora um pouco, eu vou interromper ele para dizer, viu, Tamiris? Que agora um pouco eu conversei com outra pessoa, outro dirigente do sindicato. Ele estava me dizendo que recebeu a ligação de um colega vigilante pedindo dinheiro emprestado para pagar a conta de água, porque a água tinha sido cortada. Tem gente com energia também sendo cortada, porque não tem condições de pagar, porque não tem salário. E a situação vai se complicando para todo mundo. Exatamente, Tamiris. Eu estou aqui também com a diretoria do sindicato. Chegou essa semana lá no sindicato um pai de família. Gente, um homem velho, pai de família, de bigode da casa, chorando, pedindo, pelo amor de Deus, que arrumasse uma cesta básica. Quer dizer, esse cidadão pode dizer que ele trabalha? Não. Porque se não tem salário? Lamentável uma situação dessa que o estado hoje de Sergipe está percebendo. E digo mais, viu? Hoje é aqui na Secretaria da Educação. Para a semana vai ser na Indago, Fundação Renascer e Padre Pedro, que os nossos profissionais também estão lá sem receber salário. Hélio, se continuar assim, a categoria vai cruzar os braços e pode vir aí uma greve. Exatamente, e já chamo aqui e deixo uma observação para todos os professores do estado de Sergipe, secretários e funcionários das escolas. Vocês poderão ficar sem segurança se o estado não tomar a providência mediante esses trabalhadores. Quero agradecer as suas informações e participação no Sergipe no ar. A gente continua acompanhando esse ato, essa manifestação dos vigilantes aí das escolas de nosso estado, Tamiris, e matéria completa em nossos telejornais. Muito obrigada, Aline. Obrigada a todos os vigilantes, porque contam com a TV Atalaia, com o jornalismo da TV Atalaia para fazer esse apelo. Gente, não é um mês, não é 30 dias, não é 60 dias. Tem gente aí com 4 meses sem receber salário, pais de família chorando, precisando receber dinheiro. Então, a gente abre espaço para que o governo do estado dê uma posição hoje, durante a programação de jornalismo, porque são pais de família, são crianças envolvidas, pessoas que precisam pagar aluguel, precisa comer para ir trabalhar, precisam se deslocar, sair de casa até mesmo para ir trabalhar. Então, a gente aguarda uma posição do governo do estado abrindo espaço, porque a TV Atalaia é a TV do povo sergipano e é também a TV que ouve todas as partes.